Salve, meu aluno querido! Você que está acompanhando o canal deve ter ouvido falar sobre a publicação do novo edital, o edital do concurso que foi publicado hoje. O edital que foi publicado hoje do concurso, cujas inscrições estão praticamente abertas, né? Bem, eu vou explicar pra você que edital é esse, quais são suas chances aí pra você poder prestar esse concurso, a banca examinadora e principalmente o conteúdo da minha matéria, Polícia Militar do Ceará. O que é que nós vamos ter aí? Um certame muito, muito importante. Fica de olho porque há algumas informações bem relevantes aqui pra eu jogar na tela. Vamos então saber mais a respeito desse edital. Edital da PM do Ceará. O cargo soldado da Polícia Militar. Você que quer ingressar aí na carreira policial, né? Você que vem aí pros comentários e fala, eu quero ser policial, eu quero ser putão, é isso aí? Pois é, essa é uma ótima chance pra você ingressar. Quantas vagas? São 2 mil vagas. 1.700 vagas para o público masculino, 300 vagas para o público feminino. O edital está aberto e escolaridade é de nível médio. Beleza, não precisa ter curso superior aí. Remuneração inicial, 4.192 reais com 72 centavos. Agora vem a notícia que vai deixar muita gente desanimada. Banca Fundação Getúlio Vargas, FGV. Essa banca é igual a dançar a creio na velocidade 5. Essa banca não é mole não, tá? Tem que ter disposição, tem que ter agilidade. Por que que eu falo isso? De todas as bancas que existem no Brasil, a FGV é a banca que traz um modelo modelo de prova diferenciado. Um modelo que mistura a interpretação com um pouco de raciocínio lógico, com um pouco de gramática e que muitas vezes confunde candidatos que não tem intimidade com essa banca examinadora. Então pra você tá pensando, cara, vai ser o meu primeiro concurso, eu vou entrar aí. Digo pra você, vai com cuidado. Eu só teria tanta certeza, sim, se antes eu resolvesse muitas questões da banca FGV. Se você quiser resolver muitas questões da banca FGV, aqui embaixo você tem o meu curso de resolução de provas da banca FGV. É só você clicar ali, vai lá pro meu site, faz a inscrição e começa resolver provas da FGV comigo. São várias provas, mais de 200 questões comentadas ponto a ponto pra você entender como essa banca raciocina. Inscrição, Pablo, do dia 16 de agosto de 2021 até o dia 15 de setembro de 2021. Existe um intervalo grande. Taxa de inscrição um pouquinho alta, 120 reais. Data da prova, dia 7 de novembro de 2021. Ou seja, você tem agosto, setembro, outubro e uma partezinha de novembro pra você estudar. O que que eu digo pra você? Ah, Pablo, eu acabei de observar que saiu o edital e apareceu lá. Sério, eu recebi uma série de publicações de cursinhos preparatórios oferecendo pra mim vários cursos e cara colocando o curso completo do fim do mundo, o curso gigantesco, não sei o que, não sei o que. O que que você precisa observar agora? Você já tava estudando pra esse concurso? Sim? Beleza. Não? Então agora o que é que você precisa ter na sua mente? Não adianta você comprar um curso preparatório que vai entregar pra você duas mil horas-aula. Por quê? Você não vai assistir tudo isso até lá. Não vai. Você tem sua vida, você tem seus compromissos e se você assistir a duas mil horas-aula até lá, você não vai absorver todo esse conteúdo. Então você tem que ser estratégico. Você tem que ver quais são os pontos-chave das avaliações. Então você vai observar, por exemplo, o conteúdo de língua portuguesa e o que mais cai. E vai estudar esses conteúdos que mais caem dentro das questões. E isso vai fazer com todos os outros conteúdos. Vence quem tiver uma boa estratégia para ser aprovado. Quem tiver uma boa estruturação dos seus estudos? Não adianta você pegar e você compra uma graduação em concurso público que vai ser só um elefante branco aí no seu computador. Não vai te ajudar. Olha só. Formato da prova. Múltipla escolha. Ou seja, questãozinha com cinco alternativas. Vamos lá. O que é que está no edital de língua portuguesa? Leitura, compreensão e interpretação de textos. Estruturação de texto e dos parágrafos. Aqui você tem grande parte das questões. Só nesses dois tópicos aqui. Pelo menos três questões de interpretação de texto que são garantidas. Estruturação de textos é como é que o texto está montado, como é que cada parágrafo está montado. Na parte de articulação do texto, cobram demais o pronome e como ele está sendo usado. Expressões referenciais, quer dizer, expressões que fazem retomada. Nexos, as nossas conjunções. Operadores sequenciais, os advérbios, por exemplo, numa frase. Significação contextual das palavras e expressões. Cara, se não faz é de quanta questão há sobre isso. Então você tem que ter um vocabulário muito bom. Equivalência e transformação de estruturas. É reescrita de frase. Sintasse. Processos de coordenação e subordinação. Saber classificar. Emprego de tempos e modos verbais. Conjugação verbal claríssima aqui. Pontuação. Geralmente uso da vírgula. Estrutura e formação de palavras. Então para você saber se a palavra tem prefixo, sufixo, se ela é derivada, se ela é composta. Funções das classes de palavras. A flexão nominal e verbal. Então observar os plurais. Observar a concordância verbal quando for o caso. Muito bem. Pronomes, emprego, formas de tratamento e colocação dos pronomes. Isso é bem importante. Concordância nominal e verbal. Saber se o verbo concorda com o sujeito. Se o adjetivo concorda com o substantivo. Regência nominal e verbal. Questões aqui que vão versar sobre a presença de uma preposição. Ortografia. A forma correta de escrever. E acentuação gráfica. Então o conteúdo de língua portuguesa é bastante extenso. As provas da FGV costumam cobrar muitas questões de português. Para você ter ideia, dentro do meu curso de questões resolvidas, o raio-x da banca FGV, eu chego a resolver provas que possuem 30 questões de português na mesma prova. Então veja a importância dessa matéria. Quais são as etapas do nosso concurso? Então vamos lá. Primeira etapa é a prova objetiva, certo? Conhecimentos básicos e específicos. O caráter eliminatório e classificatório. Segunda etapa, exame de saúde de caráter eliminatório. Terceira etapa, avaliação psicológica. Quarta etapa, exame de capacidade física. Então veja qual é a ordem dos elementos. O psico e o exame de saúde serão antes da capacidade física, pelo menos nessa ordem em que o edital foi publicado. A quinta etapa, investigação social de caráter eliminatório, certo? E essas etapas são realizadas em Fortaleza e região metropolitana no estado do Ceará. Então o que é que você precisa fazer agora? Foi publicado edital? Vai prestar esse concurso? O esquema é estude, comece a estudar. Comece de preferência eliminando a matéria de língua portuguesa. Clica aqui embaixo, vem para o meu curso de questões resolvidas da FGV que eu tenho certeza de que vai ser um sucesso. Beleza? Então agora é com você. Vamos estudar para sermos aprovados no concurso. Um abraço. Força, guerreiro!